Bem-vindo também, pontualíssimo, presidente da sessão, vice-presidente do Senado Federal, voz digna da amada Paraíba, senador veneziano Vital do Rego. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, aqueles que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado e redes sociais. Deus e saúde, pátria amada, ótima semana com o feriadão de 7 de setembro. Ocupo a tribuna mais uma vez, neste 5 de setembro de 2023, para reforçar aquela minha frase, de que o mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. E falo sobre o crescimento de 0,9% do produto interno bruto no segundo trimestre deste ano, na comparação com os três meses anteriores. O índice divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, surpreendeu a maioria dos analistas que projetavam crescimento em torno de 0,3%. Foi o segundo trimestre consecutivo em que a economia brasileira cresceu acima do esperado. No primeiro trimestre, a evolução foi de 1,8%. Há que se destacar aspectos positivos no crescimento do PIB brasileiro no segundo trimestre deste ano. A indústria apresentou crescimento, ao contrário do primeiro trimestre, quando teve um leve recuo e o setor de serviços manteve-se em alta. A agropecuária teve queda pequena de 0,9%, o que já era esperado. Isto por causa da elevação recorde de 21,6% no primeiro trimestre. O melhor resultado em 26 anos, senhoras e senhores. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia avançou 3,4%. Em 12 meses, a alta é de 3,2%. Juntando-se os dois trimestres, o PIB acumulado no primeiro semestre de 2023, 2,7%. Isto coloca o Brasil em sexto lugar no ranking dos 49 países que já divulgaram seus resultados. Abro aqui um parênteses para acrescentar a informação sobre a queda na taxa de desemprego, também divulgada na semana passada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice relativo à desocupação no trimestre, encerrado em julho de 2023, ficou em 7,9%. E o menor resultado para o período desde 2014 e representa ele um recuo de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Se ainda é a grande população desocupada, 8 milhões e meio de pessoas. Há que se, então, registrar o aumento significativo do número de pessoas trabalhando, atualmente, um contingente superior a 99 milhões. Parte da mudança no mercado de trabalho tem a ver com o crescimento do setor de serviços forte empregador e a evolução do emprego ajuda a explicar o aumento no consumo das famílias, 0,9%, um dos fatores do crescimento do PIB acima do esperado no segundo trimestre. O que precisa melhorar no país é o investimento, atualmente 17,2% do PIB, taxa distante dos 21,9% que alcançamos nos anos de 1970 e 1980. É o maior desafio, tanto para o setor público quanto para a iniciativa privada. Todavia, está claro que a luz no fim do túnel não é de um trem em sentido contrário. Não podemos ignorar o compromisso sempre reafirmado pelo governo Lula III com a responsabilidade fiscal e o provável avanço no ciclo de cortes de juros por parte do Banco Central. Concluo, hoje poucos duvidam de que o índice será superior a 3%. Concluo, de vez agora, tem muita gente, presidente veneziano, muita gente precisando trocar a bola de cristal. Entendeu com certeza o que eu quis dizer. Agradecidíssimo.